Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová Nono fato curioso sobre as testemunhas de Jeová Uma das características distintivas das testemunhas de Jeová é a sua ausência de celebração de feriados tradicionais, como Natal, Páscoa, Halloween e aniversários. Essa postura é baseada em suas interpretações bíblicas e nas crenças sobre a origem e significado dessas celebrações. As testemunhas de Jeová consideram que muitos feriados tradicionais têm origens pagãs ou estão associados a práticas religiosas não cristãs. Elas acreditam que a Bíblia exorta os cristãos a se afastarem de tais tradições e a adotarem uma adoração mais pura e centrada em Deus. Em relação ao Natal, as testemunhas de Jeová não comemoram o nascimento de Jesus em 25 de dezembro, pois acreditam que essa data foi adotada de celebrações pagãs de inverno e que a Bíblia não especifica a data exata do nascimento de Jesus. Em relação à Páscoa, as testemunhas de Jeová evitam a celebração dessa data tradicional, pois acreditam que as práticas e simbolismos associados à Páscoa têm origens não cristãs e são contrárias às instruções bíblicas. Além disso, as testemunhas de Jeová também não celebram aniversários, pois consideram que essa prática não tem base bíblica e está associada a tradições e crenças que não são consistentes com a adoração pura a Deus. Em vez de celebrar esses feriados tradicionais, as testemunhas de Jeová se concentram em sua adoração regular nas reuniões congregacionais, onde estudam a Bíblia, oram e fortalecem sua fé. Elas consideram que essas atividades são a forma adequada de adoração e demonstração de sua devoção a Deus. No entanto, é importante notar que as testemunhas de Jeová não proíbem seus membros de reconhecerem e aproveitarem folgas ou momentos de descanso durante feriados. Elas podem desfrutar de tempo com suas famílias e amigos, desde que não se envolvam nas práticas e celebrações específicas associadas a essas datas. Essa postura em relação à ausência de celebração de feriados reflete a ênfase das testemunhas de Jeová em adotar uma adoração pura e em seguir estritamente as instruções bíblicas. Elas procuram evitar práticas que consideram inconsistentes com sua compreensão da vontade de Deus e se concentram em manter uma vida religiosa dedicada ao estudo da Bíblia e à adoração a Deus. Em exumo, as testemunhas de Jeová não celebram feriados tradicionais como Natal, Páscoa e aniversários. Devido às suas crenças sobre a origem e significado dessas celebrações, elas procuram adotar uma adoração mais pura e centrada em Deus, evitando práticas que são consideradas contrárias às instruções bíblicas. Em vez disso, as testemunhas de Jeová se dedicam a atividades religiosas como o estudo da Bíblia, oração e participação em reuniões congregacionais. Essa ausência de celebração de feriados não significa que as testemunhas de Jeová não valorizam momentos especiais ou que não aproveitam momentos de lazer e convívio com seu. Zentes queridos. Elas simplesmente optam por não participar das práticas e rituais específicos associados a feriados tradicionais. Para as testemunhas de Jeová, sua devoção a Deus é uma parte essencial de suas vidas e permeia todas as áreas, incluindo a forma como eles escolhem celebrar ou não certas ocasiões. A ênfase recai no estudo das escrituras e na aplicação dos princípios bíblicos no dia a dia, em vez de seguir tradições culturais ou religiosas que não estejam em harmonia com sua compreensão das escrituras sagradas. Embora essa prática de não celebrar feriados tradicionais possa parecer incomum para muitas pessoas, para as testemunhas de Jeová, ela é um aspecto importante de sua fé e identidade religiosa. Elas acreditam que sua abordagem de adoração reflete seu compromisso em se manterem fiéis às instruções bíblicas e em se dedicarem completamente a Deus. Em última análise, a ausência de celebração de feriados pelas testemunhas de Jeová demonstra seu compromisso em buscar uma adoração pura e sincera, seguindo as convicções religiosas que consideram fundamentais em suas vidas. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.